Pelo já passou! Estou tirando a zona O que aconteceu? 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 Et struggling O que aconteceu? Lo que aconteceu? O que aconteceu em si no sito grinding la vida? Não estico procer smag, não esta agravar… 젖vo tipo Sorry 1 para oowego A mim que me importa O que aconteceu? O que aconteceu? 8 x 6 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x 7 8 x 7 9 x 8 10 x 7 10 x 8 10 x 7 10 x 7 10 x 8 10 x E aí Me desculpe aí Me desculpe aí Mami, que lhe aconteceu mami? Que lhe aconteceu mami? Mami, eu não vi hoje mami Discúlpeme aí, ouviu? Estava trabalhando! Como é que acontece? Me tomaste la gorra Como é assim, bro? Me está tomando la gorra, mirada Porra que seria? Estava trabalhando aqui, bro Cosa vai de novo? Que pena aí? Estava trabalhando, vecino, que le pasa? Você está olhando? O que está olhando con isso? Que pena aí, senhorita, não estava vendo? Estava trabalhando Estava trabalhando Estava trabalhando? Você trabalha bem, então? Eu não sei.